Eu tô falando sério, sei que de manhã tu já acorda emocionado Então pode botar café da manhã na cama É o melhor que há, tu já me tacando chama Cabe de acordar, sabe que não me engana Pode me falar, sabe que é o melhor jeito do dia começar Então pode puxar de lado, continuar deitada Relaxa, mozão, nem precisa levantar Sei que não cansa, que é puro pra reta Vou dar de presente pra tua minha Se você quiser pode secar, só que sem machucar Nem precisa me perguntar Eu tava na minha, sem aparecer do nada Depois que começa não para Vem, mozão, 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 depois que começa Vem, morde minha maçã Você pode ser meu café da manhã Vem, morde minha maçã Você pode ser meu café da manhã Vem, morde minha maçã Ok café na mesa, mão pra trás Você tá presa hoje Tu vai ser meu sei Calada, movimentos lentos Tudo dentro no talento Foi você quem quis me conhecer Mano, vá Então me puxa de lado Continua deitada Relaxa, mozão Nem precisa levantar Sei que não cansa Que é puro prazer Vou dar de presente da tua linha Se você quiser pode ficar Só que sem machucar Nem precisa me perguntar Eu tava na minha se eu parecia o do nada Depois que começa não para 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 Depois que começa Vem morder minha maçã Você pode ser meu calcete amanhã Vem morder minha maçã Você pode ser meu calcete amanhã Vem morder minha maçã Você pode ser meu café da manhã Vem morder minha maçã Você pode ser meu calcete amanhã Uma de quatro, então fica tentada Ela chama só nem precisa levantar Você pode ser meu facilities A chegada em casa Quando você está em casa Já chamou meu salão Você pode ser meu calcete amanhã Você pode ser meu calcete amanhã